Tá, abre o difusor aí, caralho, velho, parece piada, olha aqui, olha aqui, vira a câmera Eu falei que a da primeira acelerada passou a polícia de novo Rapaziada, antes de mais nada, vai lá embaixo nos comentários e coloca Qual é a sua história, eu quero saber um pouquinho da sua história, cara Comenta lá, por favor, que eu sei que tem sua história linda também Fala, rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dub, esse aqui do lado é o Barba Barba, aparece na câmera aí pra galera te ver Oi? É estranho, né? É, realmente Rapaziada, é o seguinte, mano, eu falei pra vocês que eu queria fazer uma série de carona aqui no carro Deu muito certo, cara, deu 10 mil, 11 mil visualizações No primeiro carvlog que eu fiz, falando sobre o Civic Deu, acho que 11 mil no YouTube, 10 mil no Instagram Isso, tipo, em dois dias, tá ligado? Isso é muito legal, vocês estão gostando muito disso Então a gente já colocou uma câmera aqui pra filmar as aceleradas, né? Porque a gente tem um carro turbo, tem que acelerar Colocamos uma câmera melhor pra gravar daqui Apesar desse sol tá me cortando tudo, mas não tem problema O assunto que eu queria falar hoje é um assunto muito particular É mais um bate-papo do que um assunto mesmo Porque todo vídeo que eu posto, independente do que eu faça Seja acelerando, na arrancada, no supermercado, como eu dirijo Todos esses vídeos que eu já fiz, já postei pra vocês Meu, só pra você ter uma noção, o vídeo que eu fui no McDonald's Deu 400 mil visualizações E eu recebo muita mensagem no meu Instagram Já tá até batendo 31 mil lá no Instagram Da galera falando Eu só queria vir aqui falar que eu sou seu fã Que você é uma inspiração pra mim Que a minha vida era muito mais difícil Depois que eu vi a sua história Eu percebi que não é, que tem saída Que tem coisas pra se fazer Alternativas pra não deixar ela tão difícil assim Você começa a perceber Que nem sempre esses problemas São problemas tão sérios quanto parece É justamente disso que eu queria falar hoje com vocês Já vou dar a primeira acelerada do vídeo, tá? Fiquem tranquilos Só vou esperar pegar ali a marginal Que aqui é muito trânsito Cara, eu não sou e nunca serei Inspiração pra ninguém Mas como assim, Rodrigo? Você não é uma inspiração pra ninguém, cara Pouca gente faz o que você consegue fazer O jeito que eu consegui sair De uma deficiência Sair não, porque eu não sou deficiente Mas como que eu lidei com a deficiência É uma coisa que eu sempre falo no Instagram Que eu não tenho conseguido responder todas as mensagens Mas, cara, eu não me considero inspiração pra ninguém Porque você só sabe a sua força Quando você precisa passar por uma coisa Quando você não tem outra alternativa a não ser forte Você vai fazer o que? Você vai desistir? Você vai se matar? Não vai Essa saída é fácil e é dos fracos A gente não pode pensar isso Hoje a gente tá numa fase Onde tem muita gente de depressão Eu tomo antidepressivo Minha esposa, minha mãe, meu pai Todo mundo O deveria, mas não toma, né, Barba? É Por safadeza É, que você é bobo, meu Ah, vamos dar uma primeira acelerada pros caras Depois a gente continuar a expiração Ai, meu pai Caralho, véi Parece piada, olha aqui Ah, não Olha aqui Vira a câmera Eu falei que ia dar a primeira acelerada Passou a polícia de novo Bora acelerar, bora Cara, os dois carvogs apareceram a polícia, véi Bom, já demos a primeira acelerada A polícia tá ali Não passamos do limite de velocidade Bora continuar Então, rapaziada Você tem que pensar assim, cara Por que que eu não devo ser inspiração pra ninguém? Eu converso muito com as pessoas Muita gente, como eu disse Fala pra mim que eu sou uma inspiração Alguma coisa do gênero E eu começo a conversar com a pessoa E sem ela perceber Eu dou abertura pra ela Começar a contar a história dela E a gente descobre Que pessoas passaram por coisas tão ruins quanto eu Ou até piores do que eu Estão lá com um sorriso na cara E não sei o que E por que que eu sou inspiração E essa pessoa não? Por um motivo Porque a minha dificuldade É aparente Qualquer um me vê no shopping Num evento Numa festa Numa balada Qualquer coisa Olha pra mim E já sabe que eu sou deficiente E as dificuldades que eu devo ter Quando você pega uma pessoa Igual o Gustavo Eu não vou abrir a vida dele aqui Nem cabe a mim Se você quiser Segue ele lá no Instagram Barba do Brasil Mas o Gu tem uma história de superação Que poucas pessoas teriam aguentado E é a pessoa mais humilde E mais feliz que eu conheço E é a pessoa que mais me irrita também, né Gu? Eu sou feliz por isso Ah, você é feliz porque você me irrita Exatamente isso, cara Porque você pega a pessoa Você olha e você não sabe o que ela já passou Você olha pra mim E você imagina o que eu já passei Por isso que as pessoas acham Que eu sou inspiração pra alguém Mas eu não sou Todo mundo tem uma história maravilhosa, cara A única diferença é que a minha dificuldade É mais visível do que as outras Pô, André, mas olha tudo que você passou Pouca gente tomou dois tiros Sentiu a dor Perdeu o movimento Tem a dificuldade por tanto tempo Sim Mas e a pessoa que viu um pai morrer Uma pessoa que não se despediu do pai Porque ele tava bravo Porque ele tinha um brigado Uma pessoa que viu a mãe morrer Ou morreu num acidente com ele Uma pessoa que o pai se matou Porque tava em depressão Porque perdeu o emprego Não conseguia sustentar a família Eu falo, caralho, velho Olha o que esse maluco passou E ele tá falando que eu sou Inspiração pra ele Ah, Dami, então quer dizer que você é um merda? Sim, eu sou um merda Mas não por isso Porque, assim O que vai diferenciar você E o que você vai ser O que você vai conquistar E tudo mais Não, todo mundo parado aqui, velho No trânsito e eu passando Beleza, beleza Entra e foda-se Você manda, viu Desculpa se eu te atrapalhei Enfim O que vai diferenciar o que você vai ser É o jeito que, primeiro Você se trata Porque o jeito que você se trata É o jeito que os outros vão te tratar E, segundo É a atitude que você vai tomar Por quê? Inclusive, essa semana Eu tava falando com um outro cadeirante Que falou Meu, eu tenho muita vergonha De sair na rua E tudo mais Como que você consegue Tá nem aí Você sai Você zoa E não sei o que Porque eu não deixei As pessoas sentirem dó de mim Quando as pessoas falam Porra, cara Mó dó da sua história Eu falo Cara, fala outra palavra Não fala isso Dó você vai ter De quem passa fome Não tem que ter dó de mim, mano Eu trabalho Eu tenho amigo Eu saio Eu tenho um carro dos sonhos Eu dirijo Eu viajo Eu faço tudo o que eu quero Por que dó? Só porque eu não me mexo Uma parte do corpo? Pô, meu irmão Quanta gente que Tem deficiência mental Tá ligado? Aí o cara não consegue entender direito Como as coisas funcionam Como as coisas são E esse cara tem que ter dó Não de mim Que a cabeça funciona normal Eu prefiro muito mais Perder os movimentos Do que perder O raciocínio Perder a saúde mental E eu tenho a saúde mental Quase perfeita A demência É que eu tenho de antiga Não tem nada a ver com a lesão Eu já sou retardado há tempo Mas Isso você tem que ter dó Tá ligado? E eu nunca deixei Ninguém tratar com dó Eu nunca quis viver De dinheiro do governo Ficar com a ajuda dos outros Nunca aceitei doação Gustavo tá aqui de prova Não falta oportunidade De gente querendo ajudar Pior que eu Às vezes eu fiquei furioso por isso Falei Caralho, aceita porra Mas mano Eu não quero Por que que eu vou querer Você vai doar dinheiro pra mim Que ando de jeta E não vai doar dinheiro Pra um cara Que tá pedindo dinheiro No farol Porque precisa comprar Um remédio pro filho Caralho Não, vai doar dinheiro Pra eles E quando você Se põe nessa posição De tipo Eu não sou um coitado As pessoas em volta Acabam percebendo Essa energia O jeito que você se trata E te tratam do mesmo jeito E param de me tratar Como coitado Meus primos Meu Esses caras São os piores Totalmente sem noção Mas não Me tratam como coitado Me zompa caralho Fala que é vantagem Ter trigo tetraplégico sim Porque não pega fila Na época de carnaval Porque tem vaga preferencial E é verdade Eles não tão mentindo Entendeu? E eu não fico com Nossa cara Pô, você fica falando isso de mim Ai eu queria tanto voltar Andar E você fica Mano Os caras não tem culpa de nada Não se trate como coitado E quando eu falo pra você Sobre a questão De atitude Qual é a atitude Que você vai tomar Já vai dar mais Mais aceleradas Tá galera Calma que a gente tá chegando Aqui na estrada E dá pra pegar Tá muito trânsito Eu não acelero no trânsito Não é um serviço ótimo SP obras Nossa O que tá capotado Dormindo aqui Olha esse mano aí Andando aí Aí ó E tá aí ó Trabalhando Com deficiência E não tá se fazendo de dó E é essa a parte Agora que eu falo Eu Como eu disse Eu poderia ter Todos os motivos Do mundo Pra tomar uma atitude De ter uma vida fácil De ganhar as coisas De viver com Ajuda E me fazer de coitado Pras pessoas Pra conseguir as coisas E vantagens E eu não faço isso Eu tomei Quando eu fiquei Deficiente Eu no hospital Pedi pra voltar a trabalhar O médico falou Olha não sei se vai ter condição Não sei o que Mas não interessa Quero meu computador Vamos voltar a trabalhar Acabei perdendo emprego Obrigado mestre Acabei perdendo emprego Na Normal né Eu não conseguia Produzir nada Pra empresa Fiquei um tempão Sem conseguir trabalhar E decidi Falei meu O que eu vou ser Daqui alguns anos Quem será o Rodrigo Meu nome é Rodrigo Pra quem não sabe Prazer Quem será o Rodrigo Daqui a anos Eu vou ficar vivendo Com o que o governo Me paga de acusadoria Eu fui aposentado Por invalidez Porque eu não tenho condição De exercer o trabalho Que eu fazia antes E aquilo ali Não era suficiente Nem pra pagar Metade de um De um enfermeiro Imagina Pra pagar todos Os meus custos de vida Eu decidi O que uma pessoa normal faz Vai pra cima E vai descobrir Onde dá pra ganhar dinheiro Eu fui pra cima Quando você Sei lá Imagina assim Vamos se pôr na posição De um cara Que perdeu Alguém importante Seja pai Mãe Irmã Os dois Não sei Você perdeu seu pai Eu tô usando esse exemplo Porque foi um cara Que falou comigo Essa semana Sobre isso Cara A vida vai ficar Muito mais difícil Você tem A família Pra você apoiar Porque não tem mais A figura do pai ali A parte financeira É muito complicada E se você Ficar se remoendo Com uma coisa Que aconteceu Isso vai te comer Por dentro Isso é muito ruim É uma frase Que eu sempre falo É você tomar veneno Achando que o efeito Vai ser nos outros Isso é ruim Você não pode ficar Você tomando veneno Porque perdeu seu pai Ou porque perdeu o emprego Ou porque qualquer coisa Isso já aconteceu Não tem o que se fazer E foi exatamente Essa lógica Que eu usei pra mim Já fiquei tetraplégico Não tem o que fazer Não adianta Tô roubando o carro Ali é a Mercedes Não, tô roubando a Mercedes Só tava falando essa parada Porra, na hora que eu vou acelerar Entra uma pá de carro Na frente É, rapaziada Nesse vídeo aqui Não vai rolar Acelerar Tá muito trânsito É muito perigoso Se tivesse mais vazio Mas no próximo Como vai ser um O próximo car vlog Vai ser um car vlog Falando sobre assunto de carro Eu acelero Como esse é mais um bate-papo Mais emocional Assim Vamos deixar quieto Eu vou aqui na direita A gente vai trocando uma ideia E aí, rapaziada Eu fiquei tetraplégico E acabou Já sou tetraplégico, mano O que eu vou ficar fazendo Vou ficar culpando A polícia Porque não tava lá Pra me proteger Vou ficar culpando O cara que tentou me ajudar Que acabou piorando a minha lesão Porque ele me chapalhou E eu tava com a bala no pescoço Vou ficar culpando O médico Que não me atendeu direito Vou ficar culpando qualquer coisa Não adianta, nego Já aconteceu Um monte de fator Pode ter me ajudado E eu não sei Como as coisas que me atrapalharam Algumas eu sei E outras não Então vamos pra cima, mano O que eu posso fazer? Já sou tetraplégico Ou já estou desempregado Ou já fiquei paraplégico Perdi alguém Já aconteceu O que eu posso fazer A partir daqui Pra melhorar? Mano Você tem que ver seu problema O mero deficiência física Eu fui atrás de tratamento Ah, quanto de fisioterapia faz por dia? Ah, você vai fazer fisioterapia Uma, duas horas por dia Eu fazia seis horas E não interessa Eu vou fazer porque o BO é meu Eu segurei nas costas Porque eu fiquei tetraplégico Ninguém vai falar pra mim O que é melhor Eles podem me dar dica Mas eu vi que era melhor pra mim Fazer mais fisioterapia Do que eles indicavam Fiz seis horas por dia Olha, tô aqui, ó Dirigindo com vocês Com uma mão só A outra eu tô podendo gesticular Estou falando Estou fazendo um monte de coisa Tiro racha Faço tudo o que eu quero Na minha vida Certo? E aí você tem que pensar Qual é o seu problema? Seu problema é X Ah, porra Perdi meu pai E agora eu não tenho como Ajudar minha família inteira em casa Porque ele que trazia renda Irmão, vai trabalhar Ah, mas porra, Rodrigo Nessa fase é difícil Mano, se vira Quem quer trabalho consegue Eu trabalhava em dois lugares No começo Hoje eu trabalho Para um monte de clientes Porque eu trabalho Com marketing digital E trabalho com YouTube E eu consegui hoje Atingir Perto da minha meta Do que eu quero receber por mês Do que eu acho que é Uma vida boa por mês Um equilíbrio Entre trabalhar demais E ter a condição de vida Que eu quero Eu não quero ganhar mais Do que eu preciso Mas também não quero ganhar menos Porque eu quero ter Uma qualidade de vida boa Então, mano Só que, tipo Eu passei dois anos sem carro Hoje me vê de dieta E fala Nossa, maluco, é boy É fácil Mas não viu eu, sei lá Sem carro Deitado Acabou a bateria, rapaziada Eu não sei exatamente Qual parte eu parei Mas é exatamente isso, cara Você tem que ralar por você Não ficar contando nada Para ninguém, tá ligado? Tipo, mano O que eu vou fazer O que eu quero fazer O que eu quero ter Vem a sua vida O quanto você ganha O que você está fazendo Para ganhar mais Guarda para você Quando você conquistar As pessoas vão ficar sabendo Você tem que ficar mostrando nada Para ninguém As pessoas podem te inspirar Mas eu não sou inspiração Para ninguém Posso inspirar algumas pessoas Como outras pessoas Que andam normal E são inspiração Para mim Se eu te ajudo De alguma forma Ou se você precisar De ajuda Pode me chamar no Instagram Tamo junto demais Mas hoje eu quis falar Um assunto mais sério Um pouco mais chato Mas é um assunto Que eu acho que Muita gente gosta Porque a depressão É um assunto sério E dificuldades Todo mundo passa E eu quis ir falar Com vocês sobre isso Fechou? Muito obrigado Por ter me assistido Desculpa ser por chato Até o próximo CarVlog Um beijo do Tetra E é nóis Um beijo do Tetra